Os elementos da Comissão Nicolina realizaram na madrugada desta segunda-feira as tradicionais roubalheiras. Este ano as roubalheiras correram bem, teve muito frio, mas conseguimos controlar melhor o número de pessoas. O que é que foi a coisa mais difícil de roubar este ano? A coisa mais difícil de roubar foi aquela placa do Intermaché, tiveram que ir seis homens que estavam presos ao chão, tiveram que ir seis homens com chaves de porcas, depois tiveram que trazer de outro lado. Mas até correram bem. Penso que até correram bem, nós já tardámos mais um bocado a hora de começar, porque estava muita gente e nós para diminuir a quantidade de pessoas e para não haver tantos problemas, como tem sido em anos anteriores, tardámos e no fundo penso que correram bem. Nós conseguimos controlar o número de pessoas, tanto como não houve problemas de maior nem nada demais. Depois de uma noite fria, os artigos estiveram durante a manhã expostos no Toral. Alguém nos apanhou este ano? Fomos apanhados a tentar roubar uma retroexcavadora, apareceu lá uma senhora a tentar gravar-nos, a dizer que ia chamar a polícia, tivemos que fugir, mas dentro disso acho que correu bem. Também um trampolim, que foi um bocado difícil de transportar, tivemos, fomos lá uma vez, tentávamos caro, mas não conseguimos pôr no carro, fomos lá com o outro lado e trouxemos-lhe, basicamente. Houve a situação da retroexcavadora e outra vez numa baranda, nós subimos à baranda e um senhor veio cá fora, mas nem reagiu mal, deixou-me dizer-lhe, pronto, continuem o vosso trabalho, vêm lá para o Toral para buscar as coisas que me roubarem. Os artigos que ainda não foram recuperados serão agora transferidos para o município de Guimarães, local onde podem ser procurados pelos proprietários.